Essa é a Maria. O sonho dela é ser uma criadora de conteúdo de sucesso no YouTube. Um belo dia, Maria encontrou um vídeo no canal da Pathy Machadu e, quando se deu conta, percebeu que já tinha assistido uns 10 vídeos seguidos. Foi um verdadeiro Pathyflix. Maria, então, decidiu se tornar uma inscrita no canal da Pathy e, desde então, assiste todos os vídeos que a Pathy posta e faz questão de ser uma das primeiras a comentar, já que a Pathy sempre responde quem chega cedo nos vídeos dela. Maria sente que aprende muito com o canal da Pathy, mas queria que existisse alguma forma de se conectar ainda mais com ela e com os aprendizados que ela tem pra ensinar. Pensando nisso, Pathy criou a solução perfeita para conseguir se conectar ainda mais com pessoas como Maria. Agora, Maria vai poder ser mais do que uma inscrita no canal da Pathy. A Maria vai poder ter acesso a uma gama de benefícios que vão além dos vídeos que a Pathy já posta no canal e vai poder estar ainda mais próxima da Pathy. Legal demais, né? Oi, gente! Eu sou a Pathy e bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou te dar o guia completo do Clube dos Canais, o famoso botão Seja Membro. Desde como ativar até como configurar para você ter uma comunidade de membros no seu canal. Antes de mais nada, vamos entender o que realmente é o Clube dos Canais? Sabe quando você está na sua casa e bate aquela vontade de estourar uma pipoquinha e assistir a sua série preferida? Ou quando você quer descansar ouvindo aquela playlist de músicas que você gosta sem ser interrompido por nenhuma propaganda? Ou até mesmo aqui no YouTube, quando você sente vontade de assistir vídeos sem rodar nenhum anúncio neles? Você pode perfeitamente ter acesso a tudo isso se tornando um assinante de diferentes plataformas que oferecem esses benefícios, não é? Pois bem, quando a gente está falando de Clube dos Canais, a função do botão Seja Membro é exatamente essa. A ideia é que você, criador de conteúdo que tem um canal aqui no YouTube, disponibilize benefícios extras para os seus inscritos que se interessarem em ter acesso. E aí, uma vez interessados, os inscritos podem se tornar assinantes do seu canal a partir do botão Seja Membros. A partir do momento que o inscrito decide se tornar membro do seu canal, ele passa a ter uma conexão ainda mais forte com você por ter acesso a esses benefícios extras que você está oferecendo. Além do fato de que essa é uma super oportunidade dos seus inscritos demonstrarem que eles apoiam o seu trabalho de criador de conteúdo aqui no YouTube. Agora que você conseguiu entender a essência do Clube dos Canais, bora entender como a gente pode fazer para ativar e configurar essa função aqui no nosso canal? A primeira coisa que você precisa saber sobre o botão Seja Membro são os pré-requisitos que você precisa alcançar para ter esse recurso liberado no seu canal. Que são ter mais de mil inscritos, fazer parte do programa de parcerias do YouTube, que é a famosa monetização, ter mais de 18 anos, estar em um dos lugares onde esse recurso é disponível, ter a aba comunidade no seu canal, seu canal não pode estar classificado como conteúdo para crianças, seu canal não pode ter muitos vídeos não qualificados e vídeos que são classificados como conteúdo para crianças não são qualificados. E você precisa estar em conformidade com todos os termos e políticas aí do Clube dos Canais. Resumindo, é basicamente os mesmos pré-requisitos que você precisa para conseguir fazer parte do programa de parcerias do YouTube, a monetização. Uma vez fazendo parte desse programa de parcerias, você praticamente automaticamente já se torna elegível para ter acesso a esse recurso de Clube dos Canais, a não ser que o seu canal esteja classificado como conteúdo para crianças. A partir do momento que você já faz parte do programa de parcerias do YouTube e cumpre todos esses requisitos, você vai saber se você tem acesso a esse recurso do Clube dos Canais quando você entrar aqui no seu YouTube Studio, vir aqui na aba monetização e notar que essa aba aqui de Clube dos Canais está disponível aí para você. E eu falo isso porque, segundo o próprio YouTube, atender todos os requisitos para ter o Clube dos Canais não necessariamente significa que você vai ter acesso a ele automaticamente. Ele fala que esse recurso está sendo lançado aos poucos e que se você tiver acesso a ele, ele vai estar nesse lugarzinho aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Uma vez tendo essa aba liberada, tudo o que você precisa fazer vai ser ativar e configurar o Clube dos Canais para que inscritos como a Maria possam clicar ali no botão Seja Membro do Seu Canal e se tornarem assinantes. Então bora para o passo a passo de como ativar e configurar o Clube dos Canais? A primeira coisa que eu fiz foi configurar os selos e emojis do Clube dos Canais. Os selos aparecem na frente do nome dos inscritos que são membros do seu canal e aí dependendo do tempo que aquele inscrito é um membro assinante do seu canal, o selo vai mudando. Um inscrito que é um novo assinante vai ter um selo, um inscrito que já é assinante há mais de um, dois, seis meses e até um ano vai ter outros selos. E quem escolhe cada um desses selos de acordo com o tempo de assinatura é você. Já os emojis que você pode subir aqui nessa mesma área, eles são disponibilizados para os membros do seu canal para que os membros possam usar eles nos comentários dos seus vídeos. E o legal dos emojis é que você pode criar um nome para o seu grupo de emojis para que os membros do seu canal consigam acessar o seu grupo de emojis facilmente digitando ali dois pontos e o nome do grupo que você criou. O ideal é que você crie um nome aí do grupo que faça sentido para o seu canal. Por exemplo, no meu caso, o nome do meu grupo é dois pontos patch. Então qualquer inscrito que for membro do meu canal e digitar dois pontos patch ali nos comentários já vai ter acesso a esse grupo de emojis para conseguir usar ali nos comentários. Os meus selos foram feitos pelo Canva. Na verdade, eu aproveitei os ícones que foram desenhados para a minha identidade visual e só exportei eles pelo Canva com fundo transparente. Eu fiz a mesma coisa com os emojis. Eu só coloquei lá no Canva as fotos que eu escolhi para serem emoji, removi o fundo das fotos e também exportei como fundo transparente. Depois de configurar todas essas partes aí de selos e emojis, a próxima etapa que eu fiz para configurar o meu clube dos canais foi a de determinar as minhas ofertas de assinatura. Você tem a opção de disponibilizar apenas um nível de assinatura, ali com uma gama de benefícios e com um preço único, ou então vários níveis diferentes de assinatura de acordo com o que você tem para oferecer. Antes de entrar nessa etapa, eu recomendo que você pense bastante sobre quais são os benefícios que fazem sentido para o seu público e como que você vai estruturar as ofertas para o seu clube de canais. Eu, pelo menos, pensei muito a respeito disso, porque a ideia do clube dos canais é justamente a de você oferecer benefícios que realmente valham a pena, que vão fazer te conectar ainda mais com os seus inscritos e que vão despertar neles a vontade de pertencer. Vocês querem saber quais são os benefícios que eu escolhi para o meu clube de canais? O meu clube dos canais foi estruturado em três níveis. Foguetinho, foguete e foguetão. No nível foguetinho, que é o nível mais barato e de entrada, vocês vão ter acesso aos seguintes benefícios. Um selo de fidelidade que vai aparecer ali do ladinho do seu nome a partir do momento que você se tornar um membro. Emojis para usar e abusar nos comentários dos vídeos aqui do meu canal. Prioridade na resposta de comentários. Acesso antecipado aos vídeos do meu canal. Vocês vão poder assistir os vídeos antes de todo mundo. Lives mensais e exclusivas para membros. Esse momento chegou aí, gente. Lives. E o gran finale. 20% de desconto na assinatura do TubeBuddy para arrasar no SEO do seu canal. Em qualquer um dos planos que você escolher, seja assinatura mensal ou anual. Fala sério, né? Tá irresistível demais isso aqui. No nível foguete, que é o nível intermediário, você vai ter acesso a todos os benefícios do nível foguetinho. E mais, acesso vitalício a todos os meus presets do app Lightroom. Que são configurações fixas que eu mesma desenvolvi dentro do aplicativo do Lightroom para editar as minhas fotos. Então, tendo os meus presets, você vai conseguir editar as suas fotos para que elas fiquem no mesmo estilo de edição que as minhas. E além disso, nesse nível foguete aqui também, você terá acesso a um grupo exclusivo comigo lá no WhatsApp. Que eu tenho certeza que vai ser um lugar de muita troca. Já pensou? E por fim, para arrebentar a boca do balão, eu também estou disponibilizando um terceiro nível, que é o nível foguetão. Onde você vai ter acesso a todos esses benefícios que eu acabei de falar. Tanto do nível foguetinho, quanto do nível foguete. E mais um bate-papo exclusivo e individual online comigo. Eu e você, uma vez por mês, durante 30 minutos, para você poder conversar sobre o que você quiser comigo. Muito chique, né? Me imagina! Eu não sei vocês, mas eu estou achando todas essas ofertas tão irresistíveis que até eu estou querendo virar um membro do meu canal. Será que dá? Se você já decidiu a sua oferta, então chegou a hora de configurar essa etapa. E aqui, você vai selecionando o preço que você quer definir para cada um dos níveis e os benefícios que você vai incluir em cada um. É uma etapa bem facinha e bem intuitiva de preencher. O próprio YouTube já vai te guiando. No meu caso, como eu defini três níveis para o meu clube de canais, eu tive que estruturar cada um dos níveis ali, um por um. Mas essa etapa aqui vai acabar sendo diferente para cada criador de conteúdo, porque muito provavelmente os benefícios que eu escolhi para o meu clube de canais não vão ser os mesmos benefícios que você vai escolher para o seu. E aí, depois que você terminar de configurar todos os seus níveis, caso você tenha escolhido ter mais de um, a próxima etapa é enviar para análise a sua oferta, processo esse que pode demorar até 24 horas. Para mim, esse processo demorou algumas horinhas, não chegou a demorar ali as 24 horas. E assim como qualquer coisa que você faça no seu canal, é muito importante que você siga ali os termos e condições, as diretrizes e políticas, para que esteja tudo de acordo com o YouTube, para que você não tenha nenhum problema. Se você faz tudo certinho de acordo com as diretrizes, é muito provável que o YouTube também vá aprovar aí as suas ofertas do seu clube de canais rapidinho. Depois que o YouTube te aprova, as próximas etapas para finalmente ter acesso ali ao botão Seja Membros no seu canal, é a de justamente divulgar para as pessoas que agora você tem o seu clube de canal, e é de fazer o primeiro post na aba Comunidade Exclusiva para Membros. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, juntinhos. Quando a gente clica aqui nessa etapa de anunciar o clube dos canais, o próprio YouTube já dá algumas ideias de como a gente pode fazer isso, e no meu caso, eu estou anunciando com um vídeo, que é esse vídeo que você está assistindo aqui agora, neste momento. Então eu já vou apertar aqui, em concluído, e vou pular aqui para a próxima etapa, que é de criar uma postagem na minha comunidade Exclusiva para Membros. Vou fazer isso aqui agora e já volto. Já postei, mas eu não vou mostrar o post que eu fiz aqui na aba Exclusiva para Membros nesse vídeo para vocês, porque só vai ter acesso a ele quem se tornar um membro no meu canal. Então agora, aqui eu posso apertar em concluído, já ficou verdinho aqui para mim, e todas as etapas estão 100% concluídas. Então agora, para ativar finalmente o meu clube de canais, é só eu apertar aqui nesse botãozinho, ativar que o meu canal vai ganhar o botão de seja membro. Chique, né? A partir desse momento, você que está aí assistindo esse vídeo agora, já pode se tornar um membro do meu canal em qualquer um dos três níveis que eu estabeleci, foguetinho, foguete ou foguetão, para ter acesso a todos os benefícios exclusivos incríveis que agora estão disponíveis por aqui. E o mais importante de tudo, para se conectar de uma forma intergalacticamente mais profunda comigo. Já pensou? A Maria já se tornou um membro do meu canal. E você? Está esperando o quê? Vejo vocês no próximo vídeo do meu canal e na área exclusiva para membros. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho